A missão técnica do governo está no norte da Europa, conhecendo novas tecnologias nas áreas da indústria oceânica, polo naval e gás natural. É a sexta missão técnica gaúcha realizada este ano fora do país. Quem fala sobre isso agora é o senhor Ivan de Pelegrim, que é presidente da AGDI, Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento. Muito bom dia, presidente. Bom dia. Qual é o objetivo dessa missão? O objetivo principal é a divulgação do estado do Rio Grande do Sul enquanto um espaço atrativo para novos investimentos, em especial na indústria naval e offshore. Mas, além disso, nós vamos estar realizando uma série de agendas com empresas, dando continuidade a tratativas, a negociações que já vêm ocorrendo há algum tempo. Quem que faz parte dessa comitiva técnica? Bom, nós estamos cumprindo um papel muito interessante nesse primeiro evento que já está ocorrendo na Noruega, que é a maior feira da indústria naval e offshore na Europa. E ontem, inclusive, na terça-feira, o nosso vice-presidente, o Aloysio Nóbrega, fez uma apresentação representando o Brasil, mas com foco, naturalmente, no Rio Grande do Sul, apresentando as oportunidades de investimento na indústria de petróleo e gás no Brasil e apresentando as características do Rio Grande do Sul como o principal ou melhor espaço para que esses investimentos ocorram. Como nós estamos lá numa missão com uma comitiva nacional, Então, estão presentes também a Apex, o SEBRAE, a FIERGS e a GDI aqui, compondo aí um grupo que vai para além de 80 pessoas, mas sendo que 30 delas são do Rio Grande do Sul. O restante são participantes que vêm de outros estados da federação. E dentro dessa comitiva gaúcha de 30 pessoas, a grande maioria são empresas, empresários e essas instituições parceiras. Agora, qual é a importância dessa feira no conhecimento de novas tecnologias? Bom, essa feira ocorre reunindo os principais países e empresas do Mar do Norte, ou seja, Noruega, Dinamarca, Escócia e o Mar do Norte tem características similares à nossa costa. Lá, a produção, a exploração e produção de petróleo se dá em águas profundas. E lá estão as principais empresas de tecnologia na exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Então, essa característica que nós temos de desafio aqui no Brasil, com o pré-sal, por exemplo, encontra naquela região uma série de institutos de tecnologia e empresas que estão na ponta tecnológica. Então, as parcerias de empresas gaúchas com empresas daquela região, ela é muito salutar. E a expectativa desta missão é gerar algum resultado, ou seja, novos contratos, alinhavar algum contrato futuro? A expectativa é muito grande. Veja, nós tivemos a questão de dois anos, durante uma feira como essa, lá na Europa, a oportunidade da aproximação entre a COC metalúrgica e a Paul Finger, e isso resultou numa joint venture, que já está com a sua unidade produtiva em implantação, aqui em Porto Alegre, com pedido para atender grandes equipamentos, grandes guindastes para plataformas de petróleo. E esse é somente um exemplo, não é? Porque existe uma série de outras empresas nossas, nós fizemos um mapeamento em parceria com a Federação das Indústrias, que levantou características de 101 empresas gaúchas, que têm intenção de parceria de joint venture com empresas internacionais para esse segmento. Então, nós estamos com esse mapeamento pronto, apresentando esse mapeamento lá neste evento, e também no Encontro Econômico Brasil-Alemanha, do qual nós vamos participar logo em seguida, de tal sorte que, com esse instrumento na mão, fica muito mais fácil, muito mais rápido de encontrar as parcerias adequadas para as nossas empresas, e também de divulgar o Rio Grande do Sul com as suas capacidades. Agora, o senhor falou que nesse encontro aí, devem ser reveladas aí as potencialidades econômicas aí do Rio Grande do Sul. Além deste encontro, desta feira, o que está previsto? Que outras agendas estão marcadas? Eu mencionei ainda há pouco essa parceria da COC Metalúrgica com a Paul Finger, nós temos um convite que estaremos atendendo de visita a essa empresa na Áustria, onde as conversas irão avançar, não necessariamente somente na questão de petróleo e gás. Veja, essa empresa austríaca, ela tem unidade produtiva em Caxias do Sul, no setor metal mecânico, e também essa unidade em implantação aqui em Porto Alegre, junto com a COC. Então, nós temos essa agenda na Áustria, que dá sequência às conversações para a ampliação das atividades deste grupo aqui no Rio Grande do Sul, e para além disso, nós estamos também palestrando, como eu mencionei anteriormente, no encontro econômico Brasil-Alemanha, que acontece logo na sequência, ainda no espaço dessa missão, onde, mais uma vez, a gente vai aproveitar a oportunidade da existência de um fórum dirigido para esse setor, naval, petróleo e gás, e vamos apresentar, mais uma vez, esse mapa que nós temos de empresas gaúchas com grande potencial para avançar nesse setor, tentando atrair, então, empresas alemãs também, para avançar parcerias aqui com as nossas empresas. Presidente, qual é o balanço que pode ser feito das missões técnicas realizadas este ano fora do país? É, na minha opinião, muito positivo. Se nós fizermos aí uma retrospectiva, nós vamos verificar que o aumento de investimentos de empresas do exterior aqui no Rio Grande do Sul vem crescendo substancialmente. Veja, por exemplo, nós tivemos aí uma missão esse ano para o Japão, com várias agendas de continuidade em negociação com empresas que já estão aqui, por exemplo, a Toyota, por exemplo, a Mitsubishi, e, para além disso, nós temos tido contato com diversas outras empresas que os parceiros japoneses nos apresentam, não é? Ou a Embaixada Brasileira, ou a agência, nossa contraparte no Japão, traz, são empresas do setor de saúde avançada, setor também naval, setor automotivo, entre outros setores. E aí nós poderíamos também citar outras oportunidades que vêm surgindo, não é? E crescendo a partir dessas missões internacionais. Nós teríamos casos a citar com relação a outros países da Europa, para além da Alemanha e da Noruega, como eu citei, a própria Inglaterra, não é? Nós temos também algumas negociações em curso com empresas do Canadá, dos Estados Unidos, da China. Então, é uma sequência aí que tem que ser dada a esses contatos que vêm sendo feitos ao longo dos últimos anos e que vêm mostrando aí, ao mesmo tempo que um resultado positivo, porque os investimentos vêm acontecendo e vêm aumentando aqui, um reconhecimento maior, uma visibilidade maior que a gente consegue dar para o Estado lá fora, não é? Nós temos conseguido aumentar o número de missões de empresas, de empresários, destes países, aqui para o Rio Grande do Sul, até alguns anos, até dois, três, quatro anos atrás, essas missões vinham e ficavam muito centradas no eixo Rio-São Paulo e agora o Rio Grande do Sul começa a fazer parte, sistematicamente, desses roteiros. Então, isso é muito interessante e muito importante, não é? Seja para a atração de investimentos, seja para o aumento das exportações gaúchas e mesmo para as parcerias tecnológicas necessárias entre as nossas instituições de pesquisa e instituições de pesquisa de outras nacionalidades. Então, presidente, para a gente concluir, agora no próximo dia 5, o senhor também embarca para o Oriente. Qual o objetivo é dessa sua viagem? Nós fomos convidados pela Federação das Indústrias e pela Confederação Nacional das Indústrias para participar do encontro anual da CNI com o Keidanren, que é a sua contraparte no Japão. Esse encontro ocorre uma vez por ano, um ano no Japão, um ano no Brasil. Nós estamos apresentando a candidatura do Rio Grande do Sul para sediar o encontro do ano que vem, aqui no Rio Grande do Sul. Nós fomos convidados também para participar do encontro do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Brasileiro com a sua contraparte, o MET, no Japão, que ocorre nas mesmas datas, não é? Mas em períodos alternados, onde nós também estamos procurando incidir algumas pautas de interesse do Rio Grande do Sul, de exportação, para aumento de exportações para o Japão. Além disso, nós temos mais oito agendas já acertadas, não é? Já com empresas com as quais nós já vemos, já estamos negociando a atração de investimentos ou aumento de investimentos aqui no Estado. E, além disso, normalmente, nesse tipo de viagem, nós fazemos algumas agendas institucionais, não é? E uma delas que já está confirmada também é com a Getro, que seria equivalente a uma agência de investimentos japonesa, uma PECS no Japão, onde nós estamos estudando a possibilidade de um projeto conjunto para aumentar a dinâmica das relações entre empresas gaúchas e empresas japonesas. Então, vai ser uma agenda bastante interessante, não é? E, acredito eu, muito, muito produtiva. Perfeito, então. Este foi, então, Ivan de Pelegrin, presidente da GDI.